Manda entrar a prostituta pro depoimento. Pois não, minha senhora. Senhor delegado, eu vim aqui prestar uma queixa. Contra quem? Meu ex-marido, Aguinaldo. O que foi que ele fez? Ficou de pagar a pensão pro meus cinco filhos, até hoje não pagou coisíssima nenhuma. Aí por que que ele não quer pagar? Diz que eu sou prostituta e puta pela constituição, dizendo ele, não tem direito a nada, pode. Ah, você é uma mulher que faz programa? Não, o que faz programa é época magra, eu sou puta mesmo. E quanto é que você cobra por um programa? Ah, eu peço duzentos, mas se o cara só tem cinco, eu não vou deixar embora. Com a crise dessa, meu filho. É, nesse caso, o seu marido tem razão de não querer pagar a pensão pros filhos? É prostituta, né? Tem razão, é uma pinóia. Eu não fico a pena.